Olá Belitas e Belitas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vlog, estou com a minha mãe aqui E gente, hoje eu vou pegar o meu resultado que eu fiz Raul X E eu vou pegar o meu resultado, estou aqui esperando porque estão em horário de almoço Então daqui a pouco eu volto Então Belitas, eu já peguei a mesa da minha aqui Vou dar para a minha mãe aqui E eu não sei onde a gente vai agora Onde a gente vai, mãe? No correio Então vamos no correio Pegar o que? Não sei, não sei o que a gente vai fazer no correio Mas vamos lá E quando eu chegar lá, eu volto com vocês E depois eu mostro meu look, tá? Para vocês É que eu estou com o casaco de fio, mas eu não estava usando ele Mas o que cumpriu Então daqui a pouco eu volto Hoje estou aqui, antes do correio eu parei para vir aqui na Dallas Porque minha mãe quis passar aqui para comprar um sapato Está vendo uma bota para ela aqui Aí não dá para mostrar, está ruim de mostrar Porque estou segurando com essa mão aqui E eu não consigo mexer muito com essa mão Então daqui a pouco eu volto quando estiver no correio Então Belitas e Belitas já estou aqui no correio esperando A nossa senha é C-439 E está no C-438 já Então a gente já está na próxima Então a gente já vai estar aqui 5 horas Para pegar um negócio De uma marca chamada Rinaldei Súcia que ela já era nova E depois eu volto, vem aqui Então gente, eu parei aqui Qual é o nome daqui mesmo? Daniela Daniela Porque eu estou morrendo de fome E eu vou comer esse lancinho aqui, ó É espirra Carro de gelo E eu estou comendo com a minha mãe Com a minha mãe está comendo Com a minha mãe que não sei o que lá É a fração, gente É aquele que eu consigo mostrar Olha Isso É a fração de frango E a minha filha de frango também Então também Nossa, eu falo super Então gente, eu vou dar uma mordibinha aqui Porque eu estou morrendo de fome Vocês têm noção de como é E a mãe está comendo a sua parte dela E eu falei Mãe, eu estou com dor de cabeça Que delícia Daqui a pouco eu volto A gente está toda descabelada Toda, totalmente descabelada É isso Porque minha mãe Ela passa nas lojas E inventa se colocar um monte de acessório na minha cabeça Ah, eu quero que eu estou no meu cabelo Mas gente, a gente está aqui no shopping E a gente está vindo volta Com a minha prima Que ela pediu de aniversário Que susto, mãe Uma galã E gente Ela pediu Mas o aniversário dela já passou Ela tem direito de pedir o presente dela Então a gente vai comprar E eu não sei De onde tem bota para ela Porque Senhora, meu cabelo está toda descabelada E aí E aí E aí